Hoje é dia de festa. Estamos aqui no Main para celebrar 3 aniversários com o HomeSplice. 16 anos de HomeSplice Portugal, 16 anos de HomeSplice Quinta da Fonte e 10 anos de HomeSplice 5 de Outubro. Ficou curioso? Venha connosco, vamos conhecer um pouco mais. Olá, estamos no 16º aniversário do HomeSplice. Bem-vindos, caros colegas. Digam-me por uma palavra o que é trabalhar no HomeSplice, é recomendável? Amor, paixão, interesse, profissionalismo. Olá, boa noite. Bem-vindo ao nosso 16º aniversário, Sofia Sousa, que tem muitas histórias para contar do nosso HomeSplice. Queríamos que dissesse uma razão pela qual continuar a ser um excelente sítio para trabalhar. Acho que o HomeSplice é um excelente sítio para trabalhar. São 16 anos de grande sucesso em Portugal, dotado de uma grande equipa empenhada e dedicada a entregar aos nossos sócios um serviço de qualidade e a motivar cada vez mais pessoas a terem um estilo de vida saudável. Obrigado, Sofia. Não podia ter sido de melhor forma e vamos fechar. Obrigado, Carlos. Obrigado. Carlos, 10 anos de clube, o que é que significa? 10 anos de clube, o que significa um ano de voltar à casa-mãe e continuaram a ser um clube com uma mística única no centro de Lisboa. Clube familiar, muito cozy, um clube espetacular. E obrigado por tudo. Obrigado, Carlos. Obrigado. Obrigado, Carlos. Obrigado, Carlos. Agradecimentos na pile. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Olá João, boa noite! Bem-vindo à festa ao Home's Place, 16 anos em Portugal. O João como nosso staff, o que é para si, que representa para si trabalhar nesta grande empresa que é o Home's Place? Um grande orgulho, é com muito orgulho que estou aqui a festejar com todos nós. A festa está ótima. Estás a divertir? Muito, muito. Espero que todos os convidados venham e que nos vamos divertir bastante. Nuno, se tivesses que apresentar um motivo a um sócio para dar o primeiro passo e se juntar ao Home's Place, qual seria o motivo que apresentarias? Acho que somos claramente uma empresa que tem a sorte de promover o exercício físico e que todos nós, saudáveis ou não, seja para corrigir ou para melhorar ou para prevenir, devemos fazer exercício físico. Portanto, não há melhor razão para dar o primeiro passo porque juntar só os melhores no exercício. Exatamente. E nós estamos cá para ajudar essas pessoas. É verdade. Obrigada, Nuno. Diverte-te nesta festa. Obrigado, Ana Rita. Estás muito bonita hoje. Deixa-me cuidar, tá bem? Obrigada, Ana? E aí J'seee E aí Mas ninguém ganha se alguém que você gosta Quando eu vejo você, você tem algo que você tem dentro E você tem que ir, mas você não vai Você não vai, você não vai Eu estou aqui pensando sobre o que você faz Quando eu vejo você, você tem que ir Mas eu não vejo você Eu ainda não vejo você Eu acho que você tem que ver com você Eu não vejo você Eu não vejo você Transcrição e Legendas por Quintena Coelho